Minha querida é você Amor da minha vida Amor da minha filha O centro de amor é você Você consegue me amar Na pobreza, na riqueza Na tristeza, na alegria Esse jeito é Somos um só, um só, um só Somos um só Eu juro, meu amor Somos um só, um só Um só, um só Somos um só Eu juro, meu amor Obrigado é para ti Eu estava lá bem longe Um só, um só, um só Somos um só, um só Eu juro, meu amor Somos um só, um só, um só Somos um só Eu juro, meu amor Um só, um só, um só Somos um só, um só Um só, um só Somos um só Eu juro, meu amor Somos um só, um só Um só, um só Somos um só Eu juro, meu amor Eu juro, meu amor Eu juro, meu amor Eu juro, meu amor Eu juro, meu amor